Música Oi, o meu primeiro emprego foi de garçom Mas não é esse garçom que trabalha em restaurante não É pior, é em casamento Por que é pior? Você deve estar se juntando Porém em casamento as pessoas acham que tudo é de graça Então elas vão comer o máximo que elas puderem Elas ficam um dia sem comer só pra chegar no casamento e estourar E trabalhar com garçom você tem que lidar com as gordas Sim, elas são as piores O que que eu ia falar? De lidar com as gordas Elas são os piores inimigos que você pode ter, sério As gordas são aquelas que quando você está seguindo o parede de doce Chega em você e fala Ah, eu vou pegar um de cada, tá? Mas é pro meu neto Foda-se que você vai pegar um de cada Eu não ligo, eu só pego, cala a sua boca que eu quero voltar Eu quero acabar logo essa festa Isso é um motivo pra eu te dizer uma coisa Eu nunca confio em um garçom O garçom é o cara que tá sorrindo por fora Mas por dentro ele te odeia Gostaria de alguma coisa, senhor? É, senhor, você vai querer alguma coisa? Vai querer alguma coisa, seu merda? É, vai querer, filho da puta? Pega alguma coisa Você gostaria de alguma coisa? Enche seu cu de comida, seu arrombado Eu te odeio E essas gordas são muito escrotas Porque toda vez que você vai servir elas algum suco Alguma coisa Elas estão tão desesperadas no começo de você não voltar tão cedo Que elas mandam você voltar a pé em cima de suco, tá ligado? Foda-se, não terminou o copo Mas enche essa porra aí Fica uma mistura, parece um chorume Eu não tô querendo incentivar ódio a gorda nenhuma Sendo as pessoas gordas Tanto que eu também odeio sempre aquele gordo Que você... Não, eu odeio Não, eu odeio De polaridade Eu odeio aquele gordo Que quando você vai servir um refrigerante pra ele Ele faz isso Refrigerante agora Me deu uma zero Que eu tô... Quero engordar, né? Se você não sabe Tem um cara chamado METRE Que é o cara que meio que coordena o pessoal Ou melhor Então ele é o cara que faz menos que você Mas que ganha o dobro Isso Ele é um METRO Ele é o cara que manda você fazer o óbvio Você tá indo de cima da sua mesa Você abre a mesa E ele fala Ó Será que é aquela mesa ali? Aí você fica tipo Ele é o cara que vem enxergar as pessoas aleatoriamente Sem motivo Só pra ele ser... Mostrar o serviço dele de METRE E por isso que toda vez que eu vejo o METRE Eu já finjo que eu tô fazendo alguma coisa Nem que seja Limpar o chão que eu acabei de sujar Só pra ele não vir encher o meu saco Eu também queria deixar claro que Levar uma bandeja não é tão fácil quanto parece Tem toda uma complexidade que você tem que analisar No começo você anda muito preocupado com ela Porque são mil copos Quer dizer pra você que tem filhos e crianças Não leve seu filho Puta merda Não é mais que eles estão em bando Eles parecem que vão no caminho onde você tem que passar Onde tem um caminho onde o garçom passa É ali que as crianças vão ficar correndo pra te derrubar E sempre quando você tá com a cor de uma bandeja Com 15 copos de cristais Tá ligado? Só com a... Com a taça de champanhe Que do último momento... Ah... Mais importante é isso Criança não serve pra isso Sério Por ser proibido Criança em casamento Até porque Tem muito bêbado Em casamento E dá merda E outra coisa sobre a complexidade de carregar uma bandeja É que quando você vai derrubar Parece que tá tudo em câmera lenta Assim, todos os copos começam a cair Tipo a imagem das torres gêmeas sendo derrubadas Assim, você tipo... É uma merda A bandeja ainda é suave Isso é fichinha Perto das pessoas indecisas, velho Não tem nada pior do que gente indecisa Na hora que você tá tentando dar alguma coisa na bandeja Porque tem escolhas que são muito simples Às vezes tem duas opções na bandeja E a pessoa fica tipo meia hora do seu tempo Tentando descobrir qual levar, tá ligado? E isso me dá muita raiva O que você não gostaria? O que foi? Ah, vou aceitar a ação Não Não Melhor não, né? Se bem que faz bem, né? Pode me dar Ou melhor Não sei, sabe? Ô caralho, se eu decidi Só tem um copo d'água, mano Você quer ou você não quer Porra, aqui ó Água da puta Mas eu queria dizer que eu amo bêbado Porque o bêbado ele é seu amigo Você começa a servir a cerveja pra ele Ele já gosta de você E no final Mais ou menos no final do casamento Quando tá todo mundo bêbado Esse grupo de quatro bêbados assim Que tão falando merda Ele sempre começa a sacar umas notas de 100 pra você E às vezes só a caixinha dele Você é mais pago Porque com o próprio O que? Vai fechar o restaurante, vem! Às vezes com a sua própria caixinha Você é muito mais bem pago Do que o próprio estabelecimento que a gente contratou O próprio buffet E por todo esse cansaço de coisas acumulando em você Que eu preciso pelo menos uma vez ir no banheiro Mas não uma vez ir no banheiro Faz dar uma mijada e voltar O banheiro pra mim O banheiro pro garçom é tipo um pit stop É o momento que você para Senta na privada E fica assim É o momento que você faz tudo Pra gastar tempo E ficar um pouco lá descansando Eu falei sobre isso que me senti desejado Pelas goras Por você estar passando pelo... Concedor com comida Eu já recebi cantadas Eu nunca descobri Se elas queriam mais coxinha Ou um beijo meu E o pior de tudo isso É quando você acha uma mulher bonita Ou uma menina que você se interessaria Se não estivesse trabalhando Porque você sabe que você não tem chance nenhuma Você está servindo ela Ela te acha desprezível Isso é um homem Você vai ter que ficar servindo pra ela E ela não vai querer você Porque você está servindo Você é um garçom Que está trabalhando por 80 conto Bom, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Dá um like Porque eu não tenho que trabalhar Como garçom de novo Porque vocês vão me ajudar A trabalhar com isso Comenta aí Por favor Que merda que está Essa bosta Como que está Compartilha no seu Facebook Mano Ninguém liga pra você Eles não vão ligar Se você ver um vídeo bosta Só vai que alguém gosta Tá ligado Se inscreve no canal Aí você vê o próximo vídeo Aí você vê o próximo O anterior Aí você me ajuda Aí eu não preciso fazer faculdade de ADM Então é isso Muito obrigado por assistir essa merda E até o próximo vídeo Eu fiz isso Vou arrumar um buracão Pra falar tchau Porque eu não sei o que dizer Boa noite Nossa amiga Eu vi um filme tão triste hoje Ai sério Que vontade de me matar Nossa como você está desanimada velho Amiga você viu a música da ADM Sabe a hora Por que um filme? É Por que um filme? Tô fazendo rir Por que um filme? Por que um filme? PAPO INFERNO! PAPO INFERNO! Tchau!